No vídeo de hoje o tema foi escolhido pelos membros do canal Vamos falar sobre Motos Elétricas Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Meu nome é Carlos Gonzalez E antes de mais nada, se você é novo aqui no canal Isso aqui não é um canal de moto igual esse que você está acostumado a ver por aí Onde as pessoas ficam fazendo reviews de grandes motocicletas muito caras Hoje essas mesmas motocicletas muito caras São cedidas pelas montadoras, fábricas e eles só falam bem NÃO Neste canal de moto a gente abraça vários questionamentos acerca da existência do ser humano no mundo em duas rodas Sendo que boa parte desses questionamentos estão vinculados a minha própria existência Porque afinal de contas o meu ego é gigante Brincadeira É um canal que eu sempre convido vocês a reflexão Eu sempre convido vocês a ter um momento Ou ter um material relacionado a entretenimento que seja um pouco diferente do que você está acostumado a ver por aí E pra ter acesso a tudo isso eu peço a você que não me conhece Que considere se inscrever no canal Senta na garupa e vambora O senhor Fernando T.S. mais conhecido por mim como o senhor Falcon The Nightmare Ele foi um dos primeiros motovloggers Ele gravava um motovlog incrível na mobilete Que ele tinha lá pelo ano de 2011 Conheço o Fernando há muito tempo O Fernando ele se transformou em membro aqui no canal E eu perguntei para os membros do canal sobre o que eles gostariam que eu fizesse E o comentário com mais likes eu falaria a respeito O comentário com mais likes foi o comentário do Fernando O comentário do Fernando ele abordava o tema motos elétricas E o que eu achava dessas coisas tecnológicas meio inevitáveis e coisas do tipo Eu confesso a vocês que talvez eu não seja a melhor pessoa para falar a respeito disso Porque basicamente o que eu vou falar são coisas relacionadas a opinião Tá ligado? E aí não são coisas as quais eu acredito de fato Ou tenha parado para pensar com carinho a respeito Eu nunca parei para pensar com carinho sobre a possibilidade de ter uma moto elétrica Então como eu nunca parei para pensar com carinho Do tipo o que poderia, no que pode se transformar O mundo das duas rodas a partir do segmento de motos elétricas Assim, não foi, nunca, nunca me atraiu Por exemplo, o incrível filme com o William McGregor Que ele pega Livewire e sai rodando os países da América Latina E quer chegar lá nos Estados Unidos Livewire, para quem não sabe, aquela moto elétrica Projeto concebido pela Harley, que agora virou outra coisa Não sei também Todo mundo super empolgado com essa produção Esse meio documentário Não sei o que é exatamente Um seriado E aí todo mundo assistindo e eu não vi Dado o meu interesse Assim, eu não vi, não vi Até gosto da marca, né? Da marca Harley's Edition Da marca da galinha malvada Mas não vi, não vi, não vi o documentário Sei do que se trata, mas não vi Então esse é o meu interesse Assim, e toda vez que eu vejo uma moto elétrica sendo lançada Ela aparece Eu acho feio pra caramba, cara Puta bagulho feio, tá ligado? Parece, meu, muito numa boa Assim, parece um aspirador Robô, tá ligado? Que colocaram um farol, umas rodas E você sobe em cima dele e sai andando Sei lá, uma raquete para matar pernilongo Eu acho mais bonito, né? Então, não sei Até hoje não vi nenhuma moto elétrica Visualmente fosse bacana Me chamasse a atenção Pra não ser injusto Eu acho que as mais harmônicas São aquelas cheias de carenagem Tipo moto do Jaspion, tá ligado? Moto Spideira Feito as devidas apresentações E faladas as minhas limitações A respeito do tema Vamos falar a respeito do tema Eu acho uma merda! Um veículo que não é movido a combustão Que você não tem um barulho Que, whatever Que o pistão não sobe e desce E etc Por meio de explosões Numa câmara Onde tem ar, gasolina e fogo Eu, particularmente, não acho muito legal Assim, eu acho que esse é o grande barato O barulho do motor E coisas do tipo Não me atrai aquele esquema do Nossa, que moto silenciosa Olha só, que experiência incrível Não me atrai Não acho Não é algo que eu pire São motos com pouca autonomia Ah, mas elas têm um torque incrível Eu sei, mas têm pouca autonomia Então, sei lá, cara A própria Livewire Acho que a autonomia dela é de, o quê? 180 km? O que você vai fazer em 180 km? Mas eu acho que o que mais me incomoda Dentro dessa brincadeira Relacionado a motocicletas elétricas É que, assim, hoje em dia, né? O mercado das motocicletas Meio que, principalmente das motos premium A gente está cada vez mais na mão De autorizadas, né? Para mexer Ah, e para mexer na moto Você precisa, obrigatoriamente Ligar a ECU da sua moto No computador específico Da autorizada Para ele escanear E fazer uma leitura Para a gente poder Só aí, então Fazer a manutenção do seu veículo Ah, você quer trocar A pastilha de freio Com esse ABF Super Mega Power Não vai dar para você fazer Na tua casa Porque a gente vai ter que Resetar o freio aqui Na autorizada Por exemplo, né? Coisas nesse sentido Que acabam fazendo Com que o proprietário da moto Ele deixe de ter A experiência de mexer no veículo Tá ligado? Que eu, particularmente Acho uma coisa legal Por mais que você não mexa Eu acho legal Você ter essa possibilidade Se você quiser Eu acho que com moto elétrica As coisas se complicam um pouco mais Sem contar que a gente sempre Dentro de uma sociedade ocidental A gente sempre vai estar pautado Por um fantasma Que é o fantasma Da obsolescência programada, né? E quando se trata De dispositivos eletroeletrônicos Essa obsolescência programada Ela pode ser intensificada Tá ligado? Tá aí um outro dado específico Que eu, particularmente Não sei se eu acho muito legal E a gente bem sabe Que, cara Não existe fabricante de veículo Bonzinho Não tem fabricante de veículo Que tá fazendo veículo Pro teu bem-estar Ele tá fazendo Pra ele ter lucro Isso tem que ficar muito claro Todos os fabricantes De qualquer tipo de veículo Ninguém tá fazendo um veículo Porque é legal pra sociedade Ele tá fazendo um veículo Pra que ele tenha lucro Fora outras questões, né? Do tipo assim Ai, mas é uma moto Que não agride o meio ambiente Porque é energia elétrica Você fala Tudo bem Mas o quanto foi gasto De energia O quanto foi gerado de lixo No meio ambiente Pra poder construir Esse veículo elétrico Qual é o destino Dessas baterias? Quem são as pessoas Que extraem o lítio E matéria-prima Pra essas baterias? Em que condições Essas pessoas vivem? Como é essa cadeia De produção Desses veículos elétricos? Boa parte deles Sendo feitos Em países do Oriente E onde a mão de obra É bem barata São algumas questões ainda Que não estão muito claras Dentro desse segmento De veículos No caso Motos elétricas Que eu fico meio Do tipo assim É Tá mais ou menos Não tem muito interesse Aí pra ferrar Você pega lá O Elon Musk Sugerindo Falando sobre golpe Em países Pra que ele possa ter lucro Com a produção No caso Não é moto Mas no caso A produção dos Teslas dele Justamente ligado A extração do lítio Como é que é? Eu não vou lembrar A frase completa A frase inteira Mas o contexto era Do tipo Eu vou interferir Na política de um país Desde que eu possa ter lucro Com esta merda Interferir na política Pode ser apoio a golpes Então assim Você vê um magnata Um cara muito rico Tá ligado? Cagando com a vida Podendo Tendo como possibilidade Ou sugerindo Que é uma possibilidade Cagar com a vida De um país inteiro De uma população inteira Pra que ele possa ter mais lucro Não é legal Com relação a motos elétricas Eu penso Pra mim E é uma questão de opinião Eu acho que existem Muito mais coisas negativas Do que coisas positivas E pra mim Eu já acho negativo Bastante não ter Uma câmara de explosão Onde a gasolina Ou combustível O ar E o fogo Se misturam Eu acho que isso é um grande barato Desses veículos aqui Ai Carlos Que discurso mais antiambientalista Gente do céu As pessoas estão andando A 20 quilômetros por hora Ai vocês podem falar Ai Carlos Mas que discurso Mais antiambientalista Esse seu Porque as motos elétricas Vão salvar o planeta Não As motos elétricas Não vão salvar o planeta As motos elétricas Vão salvar as economias De quem já tem muito dinheiro Tipo do bilionário Dono da fábrica Da moto elétrica Eles não Moto elétrica não vai salvar o planeta Não que hoje em dia já existem combustíveis Alternativos Pra gente pensar Em colocar nas motocicletas A energia pode ser álcool Por exemplo Olha só álcool Tem motoflex Já temos motoflex Aqui no Brasil Isso já ajuda bastante Né Essa tecnologia já existe Não é mesmo Então Ui cachorrinho bonito Então moto elétrica Não vai salvar o planeta Não cara Sabe O que vai salvar o planeta É o desenho Capitão Planeta O que pode salvar o planeta É que o ser humano Passe a ter uma consciência Outra A respeito De toda essa cadeia De produção O que vai salvar o planeta É o ser humano mudando Uma série Mudando a relação que ele tem Dentro de um mundo Onde o hiperconsumo Ele é um fator preponderante Pra que uma economia Ela permaneça saudável Então a gente vai ter que repensar Essas nossas características De consumo E no caso Eu cito Hiperconsumo É isso que vai salvar o planeta Não é moto elétrica Não acho que seja A evolução irrefreável Dos veículos Por vezes a gente fala isso Eu cheguei a falar isso Ah Um futuro inevitável Não sei se é um futuro inevitável Não Agora eu tô falando muito sério Talvez a gente use um termo Que já tá batido Justamente pra gente Não pensar muito na vida Não se desgastar Ah é um futuro inevitável Não, não, não sei Já existem fontes alternativas Pra você gerar energia Em veículos que funcionam A explosão Então não sei Acho que não decola não Eu acho que é tão besteira Que eu sequer perco tempo Pensando a respeito De moto elétrica Se você ainda não é membro No canal Eu sugiro que você Entre na área de membros Lá na área de membros Você pode ter acesso A gravuras feitas pelas minhas mãos Dentro de uma das categorias De apoio Tá Muito obrigado pelo apoio Via Pix Que vocês estão dando Esses apoios via Pix Tem feito com que Eu consiga gravar Esses conteúdos Com mais leveza Com mais tranquilidade Então agradeço profundamente Quem tem podido Me ajudar via Pix Tá bom Com relação a motos elétricas Eu acho que moto elétrica É coisa pra frutinha Frutinha gosta de moto elétrica Frutinha gosta de patinete elétrico Frutinha gosta de Frutinha gosta de De andar na avenida Faria Lima Com skate elétrico Até coisa de quem Sei lá, cara De quem não tem o que fazer na vida Não, e o foda O mais difícil, cara Dentro dessa brincadeira De moto elétrica É assim, né Ah, então Tá bom Vamos buscar conteúdo Pra gente se informar, né Aí o conteúdo É de proprietário Que já tem a moto elétrica Que fala bem Ah, é tudo ótimo Ah, ela quebra Ela molha Ela isso Ela para Mas é do caralho Por quê? Porque é chato Pro proprietário falar Que o veículo dele É ruim, né Falar que é chato Pra ele virar E falar assim Então, eu gastei uma grana E meu veículo é uma bosta Eu não gostaria Se eu tivesse comprado Uma moto elétrica Eu ia gravar vídeo Falando o quanto Ela é incrível O quanto eu estou Salvando o planeta O quanto ela É uma tecnologia Que chegou pra mudar o mundo Acreditar em publicações Das próprias marcas Falando da moto elétrica Também não é uma fonte Muito confiável, né Acreditar no vídeo Do Ian McGregor Rodando com a LiveWire Da Harley E achar que Também não é uma fonte Muito confiável Não é Caramba Não dá Não dá Rola uma escassez Você não sabe Não tem muito Pra onde correr Basicamente Fica aquele esquema De opinião E é isso Mas agora falando sério Assim, eu acho que Pra grandes centros urbanos Talvez a moto elétrica Faça sentido, sabe Aquele esquema De veículo comunitário Onde você chega num ponto Tá lá o veículo carregado Você vai do ponto A Pro ponto B Como se fosse um transporte público Porém individual Acho que talvez Faça sentido Você ter veículos elétricos Desse jeito Acho que aí Tem algum sentido Em pensar em veículos elétricos Na mobilidade urbana Hoje em dia É o único ponto De aplicação De um veículo elétrico Que eu penso a respeito Que eu viro e falo assim Olha, acho que pode ser Por aí Talvez possa ser por aí Adorei gravar esse vídeo Engraçado falar de moto elétrica Um abraço pra vocês Até mais Tchau, tchau